500 reais, mas ninguém pode invadir a propriedade do outro, senão ele tá pensando que ele é quem? Não, não, é, na hora de buscar o espumante foi lá e mentiu que eu mandei buscar Falei, não, pode devolver, aí eu não tenho pena não Não, mas é claro aí, agora eu não tenho pena Eu confio na pessoa, mas quando eu confio, eu confio de verdade, mas não tenta me decepcionar não Eles tentaram me dar um golpe, os três, os três, não Não decepciona não que a coisa fique pior também, eu sou do mesmo jeito Não, golpe não, vocês querem dar pra ele, vocês pegam de vocês, eu sou pra ele Aí não deram não, falando, ó, foi ele que pediu pra ir lá buscar, nós deixamos Mas eu te falo a verdade, a gente perde, eu dei ele Ai, eu não aguento isso aqui, olha ainda Fazer passar por cima de vocês A gente sofre muito, a gente confia demais, né? É Eu não sei se você é desse jeito, mas a gente quer confiar Não, hoje eu aprendi muito Não, mas eu digo assim, quando confia, eu digo assim, você dá aquele crédito de confiança, não é verdade? Pra ver se você é essa pessoa Mas eu hoje eu aprendi, eu dou um crédito de confiança, ao mesmo tempo eu dou um crédito de confiança Eu chamo de empregada, hoje eu falo Talvez é o seu ramo que você... É, que eu, a advocacia, eu falo Apesar de dizer, você tem uma visão diferente da minha, porque... Um meio diferente de convivência, né? Exatamente Eu tô acostumando a lidar com um carinho distante, que é bandido Um bandido Eu consigo definir a pessoa Igual essa empregada que tá comigo, ela tá comigo há um ano Quando ela entrou lá em casa, tinha uma que tinha roubado ela em casa, mas assim, roubou assustadoramente Entraram no supertenimento Não Entregada Desculpa, eu deixei de histórias e eu sou uma empregada Se deram a identificação, eu tenho que levar em casa Porque ela tem roubado um monte de coisa Então, eu gostei do resto do bicho Aí, eu falei, olha, isso é o seguinte Essa é a questão do robô, eu chamei a polícia mesmo Recuperei um monte de coisa Não paguei o restante dela, pra bater nas coisas que eu não recuperei Levei pra polícia, tomei a atitude mesmo Aí, falei com ela também, olha aqui, mostrei minha caixa de joias Falei, tem isso tudo Tem um caderno que eu tenho relacionado com tudo que eu tenho de joias Se sumiu uma agulha Então vai lá pra cá Lá em casa eu não tome mais nenhuma latinha de detergente Vitrins de detergente Outra, vou tirar foto agora Uma instante, eu estou filmando algo Você está filmando? Uma... 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 Um... Uma... 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 Obrigado.